Bom dia a todos. A número regimental declara aberta a quarta reunião extraordinária da Comissão de Minas e Energia da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que as senhoras e os senhores deputados façam registro biométrico no terminal para tanto aperte o comando registrar a presença e posiciona o digital no leitor observando se a presença foi computada. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-se aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a situação e as demandas do setor suco energético do Estado com a presença do presidente do Sindicato da Indústria de Fabricação do Álcool do Estado de Minas Gerais, Siamig, doutor Mário Campos. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência, mais uma vez, agradece o nosso presidente, Mário Campos, da Siamig, o Jadir Silva de Oliveira, gerente ambiental, pessoa que a gente conhece há muito tempo, parabenizar pelo seu trabalho, Jadir. A doutora Camila também, Camila Mara da Rosa, que é jornalista da Siamig, e o doutor Luiz Gustavo Barbosa também, que é do jurídico da nossa Siamig. Quero agradecer a presença do nosso vice-presidente, o BIM da Ambulância, atuante na nossa comissão, o nosso vice-presidente Duarte Bixi, grande líder também nosso. Muito obrigado, Duarte, pela sua presença honrosa. O nosso deputado Ricardo Campos, que também é atuante na comissão, que é da nossa região do Norte de Minas. E o deputado Adriano Alvarenga, muito obrigado também pela presença honrosa aqui. Nós vamos poder tirar várias dúvidas e aproveitar muito da condição do nosso presidente Mário Campos, das nossas formações. Neste momento, na qualidade de autor do requerimento que deu origem a essa audiência, eu quero dizer que o setor sucro energético do nosso estado, Minas Gerais, presidido aqui pelo nosso presidente Mário Campos, nesses últimos, nessa última década, deu um salto enorme para a nossa alegria, gerando muitos empregos no nosso estado, gerando receitas, deputado Duarte Bixi, para o estado todo, vindo à ambulância. E, realmente, vai fazer parte, já está fazendo parte, é importante, desse momento de transição energética que o país passa. Em Minas Gerais, o nosso presidente Mário Campos, vou deixar aqui para lhe dar as boas notícias do setor, Ricardo, vem crescendo, realmente, com uma bunjança muito grande. E, agora, nós temos a satisfação de termos lá o ministro de Minas e Energia, que tem uma parceria muito grande com o setor, e que o nosso Mário Campos vai falar aqui da importância dessa nova transição energética, o setor sul-calculeiro, na importância que já faz, não só em Minas Gerais, mas no setor como todo, a nível de Brasil. Então, Mário, nós queremos parabenizar o seu trabalho, queremos, nós que sempre apoiamos o setor do sul-calculeiro no nosso estado. Lembro que, em 2014, o governador Alberto Pinto Coelho, nosso ex-governador Anastasia, tinha saído para disputar o Senado, e o nosso governador Alberto Pinto Coelho assumiu o governo. E, quando o Mário nos procurou, juntamente com outros atores do setor, pedindo uma coisa justa e que deu resultado, a questão da diminuição do ICMS em relação à gasolina. Então, lembro que o nosso então governador Alberto Pinto Coelho mandou um projeto de lei para a Assembleia Legislativa, que foi votado aqui pelo Duarte Bexig, que já estava aqui, também por nós, e baixou de 21 para 14. E isso viabilizou, e realmente o setor cresceu muito, e, fruto do trabalho da Ciamig, que veio com esse pleito, convenceu o governador Alberto Pinto Coelho, e foi uma coisa acertadíssima, e a Assembleia votou e provou que realmente o setor estava certo. Hoje nós temos a alegria de dizer que o setor está em crescimento, e aqui na comissão também, nós que já estávamos aqui na comissão de Minas e Energia, em 2015, em 2019, e depois em 2019, em 2022, apresentamos um projeto de lei, em 2017, dando isenção de ICMS da energia solar fotovoltaica, que realmente saímos do zero. Hoje, Minas Gerais lidera com mais de 6 gigas de energia solar fotovoltaica, e a GD com 3,8 gigas, 0,8 gigas de energia solar geração distribuída. E apresentamos depois a isenção também, que foi aprovada por essa casa, sancionada pelo governador Zema, dando isenção para a biomassa eólica e biogás também, até 5 megas. Não foi implementado ainda, porque está lá no CONFAS, mas o secretário Gustavo Barbosa, da Fazenda, o Luiz Cláudio, secretário também adjunto, tem lutado para que possa também, assim como foi o sucesso da energia solar fotovoltaica, para que também o setor sulco-alcooleiro possa ter esse benefício da isenção de até 5 megas da microgeração de energia eólica, biomassa e biogás também no nosso Estado. Mas, só para concluir essa parte, dizer, presidente Mário, que nós temos essa alegria. O Brasil, depois que nós incentivamos aqui em Minas Gerais, hoje nós já temos mais de 32 gigas, ou seja, mais de duas Itaipu, deputado Duarte Bixi, energia solar fotovoltaica. Aqui, Bim, nós fizemos essa lei, Minas Gerais lidera com mais de 3 gigas, mas no Brasil nós já temos só em GD quase 23 gigas de energia solar, ou seja, aquela micro que põe em cima do telhado, do comércio, na pequena indústria, no campo também, no agro. Então, nós já temos 23 gigas, que já corresponde, o setor como um todo, já mais de 14% da energia gerada no nosso país. E, centralizada, que são aquelas grandes plantas, que Minas Gerais também lidera, Bim e Mário Campos, em especial lá no norte de Minas, nós já temos mais de 3 gigas. A maior planta de energia solar fotovoltaica, queremos agradecer a presença do nosso secretário, primeiro-secretário Antônio Carlos Arantes. Faça um pouquinho, Arantes, fica aqui, fica aqui na... Então, nós já temos a maior planta energizada, que foi há três semanas atrás, na cidade de Janaúba, são 1,2 giga de energia solar fotovoltaica. Ou seja, uma das maiores plantas do mundo está energizada na cidade de Janaúba. Não só em Janaúba, mas a Vale também, lá em Jaíba, Pirapora liderou por muito tempo também energia solar, Vaz da Palma, Montes Claros, Francisá. Enfim, graças a Deus, Ricardo, o norte de Minas está bombando nesse setor. Então, quase 20% de toda a energia solar fotovoltaica produzida no nosso estado. E já tem otorgado, Mário, que é um dado... Quando é otorgado, já está autorizado, viu, Ricardo? Já está autorizado mais de 41 gigas de energia solar fotovoltaica. Ou seja, são quase 13 Itaipus já otorgados, das quais já tem 32 gigas energizadas e mais 41 gigas otorgados. Já estamos gerando mais de 102 mil empregos criados diretamente no nosso estado e no nosso país. Então, a gente fica muito alegre. E agora, fiz essa introdução para saber o quanto é importante também o setor sul-calculeiro, que é um grande gerador de emprego, e sob a liderança do nosso presidente, Mário Campos, que tem a palavra agora para falar desse setor importantíssimo para a economia de Minas Gerais e que a gente possa fazer leis para que a gente possa também liderar o setor sul-calculeiro. Antes de passar para o Mário, nosso deputado vice-presidente da Assembleia, Eduardo Besti, quer fazer uma colocação para que ele possa também ser liberado, porque tem outros compromissos. Ok. Deputado Gil Pereira, é por todos nós da casa, conhecido pelo trabalho que faz com as energias alternativas, e hoje brinda a Assembleia de Minas com a presença do presidente Mário Campos, e nos vem com toda certeza participar dessa casa de como andam as coisas nesse setor, que é muito importante para a economia e que Minas Gerais também é destaque. Mas, em nome aqui do presidente Tadeu Leite, eu queria dar a vossa excelência, as boas-vindas nessa casa, oportunidade para que todos nós tenhamos um pouco mais do conhecimento, e eu faço também aqui, ao lado do secretário da mesa, deputado Antônio Carlos Arantes, dos demais deputados, aqui o Binho, o Ricardo e o Adriano, dar as boas-vindas e reiterar a importância da presença do senhor nessa manhã para poder discutir esse assunto importante. Quem mais chegou? Também a deputada Maria Clara, que chegou por último, meu tempo de cumprimentá-la. Mas, presidente, o deputado Gil Pereira, ele nos representa nesse segmento de uma forma brilhante. É estudioso, e além de ser estudioso, é trabalhador, e essa casa tem propiciado ao Estado de Minas debates e mais debates e ações importantes devido à persistência e à capacidade do deputado Gil Pereira. A alegria que ele ainda soma é que é do nosso partido, é do PSD. Nós temos uma bancada de nove, e sempre que nós vamos discutir as temáticas da casa, o que cada um vai fazer aqui, todo mundo pergunta a ele se ele deseja continuar nesse debate aqui, dessa comissão importante. Então, eu queria só dizer à Vossa Excelência da alegria que nós temos em recebê-lo e parabenizar de forma efusiva o deputado Gil Pereira por propiciar o debate nessa manhã de hoje. Vim aqui, tão somente, dar ao senhor as boas-vindas. Nós temos também outras situações para poder contornar no dia de hoje, mas registrar, deixar registrado aqui a alegria e o agradecimento por ter participado nessa manhã aqui na comissão. Um abraço, um bom debate para o senhor. Muito obrigado pela visita. Obrigado, deputado Eduardo Bechir. Quero também registrar, presidente Mário Campos, a presença da deputada, essa jovem deputada, brilhante, Maria Clara Marra, que vem destacando, e a região dela também, uma região importantíssima, da produção não só do café, mas também do agro. Muito obrigado, Maria Clara, pela sua presença honrosa. com a presença, nossa palavra, Mário Campos. Muito obrigado, Duarte Bechir. Deputado Gil Pereira, gostaria de agradecer, primeiramente, aqui, o convite que V. Exª faz à Ciamig, para estar aqui presente hoje, e trazer um abraço fraterno de todos os produtores, empresários do setor, executivos, colaboradores do nosso segmento, que têm você, no seu trabalho, com esse empenho que você demonstra, um carinho muito grande. Então, esse reconhecimento. E assina embaixo tudo aí que o nosso deputado Eduardo Bechim falou sobre o trabalho de V. Exª. Cumprimentando aqui também nosso amigo e grande, amigo de longa data, deputado Antônio Carlos Arantes, primeiro-secretário dessa casa, também um trabalho, assim, nos últimos anos, em prol do setor produtivo, muito importante aqui para para Minas Gerais, para a Assembleia. Em nome de vocês, cumprimentar todos os outros deputados e deputadas, aqui a nossa amiga deputada Maria Clara Marra, obrigado aí pela presença, deputado Bim da Ambulância, dá um prazer conhecê-lo, espero que neste dia a gente possa transmitir um pouco mais sobre o setor aqui para a V. Exª. Da mesma forma, também o deputado Ricardo Campos, e cumprimentar aqui por último o deputado Adriano Alvarenga, que é da nossa região, lá da Zona da Mata, também, na nossa precursora do setor canavieiro aqui de Minas Gerais, agradecendo aí a presença. E quero fazer um registro aqui, deputado Gil Pereira, da satisfação da gente ver nessa casa, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, não só um debate sobre o setor secoenergético, mas um histórico de realizações, de decisões dessa casa que moldaram e mudaram o setor secoenergético aqui em Minas Gerais. O senhor mesmo lembrou, nós tivemos aqui em 2014 uma decisão que mudou da água para o vinho, o segmento que foi a redução do ICMS do etanol hidratado. hoje o mineiro tem a oportunidade de abastecer o seu veículo com biocombustível, com combustível limpo, renovável, de forma econômica. E isso se deve a uma decisão aqui dessa casa que em 2014 criou esse diferencial entre o ICMS do etanol e da gasolina e que hoje também nós podemos dizer que em Minas Gerais tem, além do etanol, nós temos os combustíveis mais baratos do Brasil em função das decisões aqui dessa casa. Então, o mineiro tem a oportunidade hoje de abastecer o seu veículo de uma forma muito econômica. E neste momento fazendo um alerta aqui, aproveitando essa audiência fantástica e capilarizada da TV Assembleia, nós temos nesse momento em Minas Gerais uma condição muito própria para o consumo de etanol, onde aquele consumidor, aquele motorista que estiver abastecendo o seu veículo hoje com etanol, além de utilizar um combustível limpo e renovável, vai ter uma economia muito grande. Nesse momento nós estamos aqui com preços bem competitivos para etanol aqui em Minas Gerais, estamos aí na luta para aumentar o consumo e mostrar para os mineiros que eles podem agora retornar o consumo de etanol aqui em Minas Gerais. Bom, mas vamos falar um pouquinho do setor. Eu acho que o nosso objetivo aqui é falar o que está acontecendo com esse setor seco energético, não só aqui em Minas Gerais, mas no Brasil como um todo, esse setor que é um dos poucos setores onde o Brasil é dominante da tecnologia. Nós somos o grande idealizador de um fornecimento de produtos que são escaláveis, que são econômicos, que são acessíveis à população, são os produtos do nosso setor. O setor canavieiro, o setor suco energético, nós produzimos alimento, que é o açúcar, o Brasil é o maior produtor e o maior exportador desse produto do mundo. Nós produzimos combustíveis, no caso, o etanol. Hoje, o etanol, além de ir diretamente nos postos revendedores, também nós temos uma mistura da gasolina, hoje em 27%. Nós também somos produtores de energia elétrica, nós produzimos em Minas Gerais cerca de 3 milhões de megawatt-hora, abastecendo as residências, as indústrias, e também somos alto... Nós suprimos as nossas próprias fábricas com essa energia que a gente produz, ou seja, a gente não utiliza da fonte externa dessa produção, da questão da energia. Eu produzo açúcar, etanol, com a própria energia que eu produzo. E dar uma notícia aqui de primeira mão, não é nem primeira mão, já saiu na imprensa, mas demonstrando o quanto a Assembleia, na sua proatividade e reconhecimento da importância que tem que estar junto com o empreendedor, foi sancionada, agora recente, a Lei 24.396, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, que cria que a política estadual de biogás e biometano em Minas Gerais, em 2024, vai ter a primeira planta de produção de biogás e biometano com resíduos da produção da cana-de-açúcar aqui no Estado, vai ser uma planta lá em Tupaciguara, na região do Triângulo Mineiro, mas dizer já que esse produto é um produto com grande possibilidade de crescimento no setor e a gente abastecendo as indústrias, quem sabe até o sistema de transporte, que é tão difícil hoje a descarbonização, principalmente no sistema de pesados, de caminhões, então a gente tem uma grande possibilidade de a gente ter o biometano como um grande produto do setor. E o Brasil está muito bem posicionado no campo que eu acho que hoje todos os países e governos e grandes empresas procuram, que é o campo da descarbonização. eu acho que esse é o grande driver de crescimento que a gente tem de forma de pensar no mindset da sociedade, de a gente produzir de uma forma e utilizar os produtos de uma forma que a gente tenha de fato uma economia mais descarbonizada. Agora, a gente não pode esquecer que a descarbonização tem que vir também com outros três conceitos. O conceito da segurança energética, ou seja, nós não podemos utilizar qualquer energia que descarbonize levando riscos ao sistema de energia. A gente viu agora que está acontecendo a guerra Rússia-Ucrânia, o que levou em termos de mudanças de processo dentro da Europa. A própria segurança alimentar, e aqui eu já digo segurança alimentar, cumprimentando aqui o deputado Noraldino também, outro grande amigo. Agradeço a presença do deputado Noraldino, por favor. E nós temos também uma outra preocupação que é justamente manter nossa economia viva, gerando empregos e rendas. Então, a gente tem que fazer isso tudo ao mesmo tempo, descarbonizar, pensar na nossa segurança energética, na segurança alimentar, que a produção de bioenergia ajuda muito esse processo, eu vou dar maiores explicações daqui a pouco, e a questão da geração de emprego e de renda. E hoje o Brasil, a gente tem visto, o próprio governo aqui de Minas, tem um compromisso de zerar as emissões líquidas até 2050, nós vemos várias companhias, vários conglomerados econômicos fazendo isso, e a gente tem condição de fornecer essa energia para todas essas áreas. Bom, o que é o setor no Brasil? Eu vou dar um número aqui para que vocês imaginem o tamanho, o que a gente significa. Com apenas 1% da área do Brasil, os setores com o energético nacional produz 20% de toda a energia que o Brasil produz. Com apenas 1% da área, eu produzo 20% de toda a energia que o Brasil produz. Então, a dimensão desse segmento é uma dimensão impressionante. Estou falando de um setor que tem mais de 400 agroindústrias espalhadas pelo Brasil, de mais de 20 estados, que gera quase 2 milhões de empregos diretos e indiretos e que, nos últimos anos, também se diversificou. Se antes a gente falava só, por exemplo, da produção de biocombustíveis a partir da cana, hoje também nós temos a produção de biocombustíveis a partir do milho, que tem crescido muito forte na região centro-oeste do Brasil. Como eu já comentei, o nosso produto para alimentação com açúcar, ele tem no mercado externo, na exportação, um foco muito grande, 70% do açúcar brasileiro exportado, 30% a consumo interno, e o açúcar, o açúcar, gente, é uma das calorias mais baratas para a sociedade mundial. E, ao contrário, ontem eu estava conversando com um amigo e a gente comparando, por exemplo, o preço que a nossa sociedade paga pelo açúcar comparado com a sociedade americana, que subsidia a produção local, interna, e cobra tarifa para a entrada do nosso produto lá no mercado americano. Então, hoje, o brasileiro paga preços internacionais pelo açúcar, enquanto o americano paga o dobro do preço internacional pelo açúcar, só como exemplo. Então, é uma caloria barata, importante, e que cresce, cresce todos os anos, apesar de alguns segmentos fazer algum tipo de crítica a essa caloria, mas é muito importante a gente ressaltar a importância do açúcar para as dietas de vários países. Nós temos a produção de etanol, que é um foco no mercado nacional, com alguma coisa de inserção no mercado internacional, e aí a gente vê o crescimento de outros players no mundo. E isso é importante que cresça, porque a gente não pode ser uma coisa única. Chegando aqui o nosso deputado Raul Belen também, grande amigo. Bom, meu presidente, da Comissão de Agropecuária. Então, o etanol hoje, ele também cresce no mundo, e aqui vou dar um dado importante, interessante. O Brasil, ele substitui quase 50% do consumo dos veículos leves, que são os automóveis, as motocicletas, já com biocombustíveis, com etanol. E nós já estamos vendo pelo mundo, por exemplo, a Índia, que é um grande produtor de cana-de-açúcar também, já caminhando para ter 20% de mistura de etanol na sua gasolina, demonstrando que a produção de biocombustíveis, não só lá, mas os outros, mais de 40 países também que fazem algum tipo de mistura de etanol na sua gasolina, que é também o biocombustível. O etanol é alternativa para a transição energética nesse país. A energia elétrica, como eu comentei, ela apareceu como alternativa para o Brasil, principalmente depois de 2001, no apagão. Hoje, mais de 60% das nossas agroindústrias já exportam essa energia e ela tem uma característica muito interessante, porque ela é produzida no nosso período de safra, que é o período mais seco do ano, onde, em geral, a gente tem um nível de reservatório da nossa principal fonte energética do Brasil, que é a hidroeletricidade, mais baixa. Esse ano não é o caso, nós estamos com reservatórios bem cheios, mas, em geral, a gente fornece essa energia num período mais crítico do ano e durante toda a safra. E algumas unidades hoje já produzem, inclusive, durante todo o ano. E, por fim, o biogás biometano, que vem de uma forma muito promissora, com vários objetivos, ou na produção de energia elétrica, ou no suprimento da nossa indústria, que utiliza o gás e quer descarbonizar os seus processos produtivos, mas, principalmente, na substituição do óleo diesel na frota. Inclusive, na própria frota da Unzim. A gente transporta cana-de-açúcar do campo para a indústria, é um desafio enorme fazer isso, e isso consome muito disso. Hoje, a agricultura é muito mecanizada e utiliza muito o óleo diesel, então, a substituição disso leva a nossa agroindústria a ter uma pegada de carbono muito menor do que a gente tem hoje. E como é que Minas está nesse cenário? E aqui eu vou dar um dado interessante, importante, sobre o nosso Estado. Minas Gerais, hoje, possui a maior média de produtividade agrícola na cana-de-açúcar do Brasil. Então, nós não somos os maiores, mas somos os melhores na produção. E, nos últimos anos, usinas do Estado têm ganhado prêmios e ficado sempre nos tops, tem aí nos dez principais em termos de produtividade aí no Brasil. E temos aqui a satisfação de ter em Minas Gerais o município, o maior município canavieiro do Brasil, que é a cidade de Uberaba, município de Uberaba. Uberaba, que fica no Triângulo Mineiro, que é uma conquista muito grande. Mas, mais do que isso, eu conheço várias senhoras e senhores aqui também pelos anos de convivência e os anos que eu estou no setor. Então, eu tenho 20 anos já de experiência no setor e eu vi o aparecimento de mais da metade dessas unidades produtoras que estão hoje em funcionamento e vi também um período onde muitas unidades fecharam. Então, a gente fez um trabalho e essa casa aqui tem uma responsabilidade muito grande nesse momento e vê o resultado de políticas públicas efetivas na recuperação do setor. Então, só para a gente trazer aqui, nós tivemos durante o período de grande crescimento do setor que veio ali a partir de 2003, nós tivemos mais de 20 usinas sendo construídas no Estado. E, depois, no período mais crítico, eu vi, nós vimos o fechamento de nove dessas unidades. e a gente sabe quem tem unidade próxima no município que tem base, sabe a importância em termos de geração de emprego e renda e de oportunidades para aquela localidade e o quanto a sociedade, o município, sofre quando perde um empreendimento desse tamanho. Nós estamos falando de um setor que emprega em Minas mais de 180 mil mineiros de forma direta e indireta. Então, a gente teve aqui também a satisfação disso mais recente, a partir de 2020, ver, assistir e trabalhar junto com as reinaugurações, as reinstalações, o início, a volta da produção de alguma dessas unidades, principalmente ali no Triângulo Mineiro, alguns anúncios também ali na região do Mucuri, divisa ali com a Bahia, com o Espírito Santo. A gente espera que aquela unidade ali de Nanuque possa voltar a produzir nos próximos anos, ela que foi fechada. Ali na cidade de Capinópolis, de Canápolis, no Triângulo Mineiro, a gente viu renascer, as duas unidades tinham sido fechadas e ficaram mais de cinco anos fechadas e hoje estão em forte crescimento. gerando muitas oportunidades na região, mas também vimos o interesse de grupos que estavam fora de Minas Gerais na aquisição de unidades produtoras aqui em Minas Gerais. E aí a gente pode citar a chegada em Minas do maior grupo de produção do Brasil, do setor que é a Raizen, que comprou um grupo que tinha uma unidade aqui em Lagoa da Prata, na região oeste do Estado, a chegada de um grupo paulista que comprou uma unidade de Passos que estava fechada, ou seja, reativação ali também e forte crescimento ali na cidade de Passos. E, no ano passado, um anúncio para uma empresa que tem, inclusive, capital aberto, que é o grupo Jários Machado, da reativação, aliás, da incorporação da unidade lá em Santa Vitória, no Triângulo Mineiro. Então, ressaltar esses grandes investimentos que tiveram e Minas também investindo forte na logística dos nossos produtos. Nós tivemos, ano passado, a inauguração de um terminal rodoferroviário na cidade de Turama, que é onde a ferrovia Norte Sul cruza Minas Gerais, ali no biquinho do triângulo. Então, nós temos ali um terminal para exportação e também temos outros investimentos em logística, terminais rodoferroviários. Em Minas, nós temos também um alcoduto, ali em Uberaba, onde é possível colocar ali o produto e chegar a abastecer ali toda a região de São Paulo, chegar até o Rio de Janeiro a partir ali do alcoduto. Então, assim, nós temos um setor que não para de crescer. Em breve, teremos a maior unidade produtora do Brasil, na cidade frutal, uma unidade que está com forte crescimento e isso não se faz sozinho. Num segmento que tem forte regulação, se não tiver a proximidade com o setor público nas ações para que o setor possa desenvolver e empreender, e é um setor onde a necessidade de capital é extremamente relevante, ela é muito grande e o retorno não é tão rápido quanto se imagina. A cana-de-açúcar é um investimento de médio, longo prazo, a unidade industrial é um investimento mais longo ainda e depende de vultosos recursos. Então, acho que esse ambiente que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais ajudou a construir. e aqui fazendo também a menção ao governador Romeu Zema, toda a sua equipe, também que tem feito um trabalho muito importante de apoio ao desenvolvimento desse setor, a gente tem encontrado em Minas um ambiente de negócio para o segmento suco energético muito propício aos investimentos. E nesse mundo do ESG, num mundo onde nós não podemos tapar os nossos olhos para o que ocorre ao nosso redor, ou seja, nós como grandes empregadores, grandes usuários do sistema de transporte, nós como participantes daquela sociedade, naquela localidade de uma forma muito significativa, nós temos a obrigação de também interagir com a comunidade e com a sociedade de forma que a gente também crie outras possibilidades, outras oportunidades. E aqui eu queria trazer uma informação muito interessante que, no passado, por decisão também dessa Assembleia, não sei se todos sabem, mas o setor foi um dos grandes precursores das parcerias para a construção de rodovias aqui em Minas Gerais. Nós construímos ali, desde a década, do final da década de 90, na década de 2000, mais de 300 quilômetros de rodovias no Estado de Minas Gerais, através, na época da Lei 18038, e com a impossibilidade de continuar com essa parceria, nós criamos, no final de 2018, e durante o primeiro governo do governador, o primeiro governo do governador Romeu Zema, essa parceria se intensificou, um compromisso do setor em investir uma parte do nosso faturamento nas rodovias, nas estradas, seja elas estaduais, municipais, os acessos, com um objetivo, primeiro, de consolidar o setor naquela região, mas também de dar cada vez mais segurança, segurança a toda a comunidade em termos de trafegabilidade, de aumento de capacidade dessas rodovias, então, quando eu... quando o setor ele trabalha num acesso, num trevo, na pavimentação, a gente leva toda a sociedade daquela localidade mais segurança, uma forma de localização, mais rápida e mais segura na região. Então, o setor já investiu e está investindo, já são mais de 175 milhões de reais somente na construção dessas rodovias. Recentemente, na semana passada, nós tivemos a inauguração de uma ponte sobre o rio Paracatu, próximo ali, entre João Pinheiro, Brasilândia de Minas, e ali naquela localidade houve uma junção dos produtores rurais, das usinas, do governo do estado, de recursos do governo federal também e todos ali colocaram recursos para aquela ponte, aquela rodovia, que é um desejo ali de muitos anos, ela pudesse ser concretizada e ali tem recursos também desse protocolo de duas unidades daquela região. Então, é muito interessante a gente ver o que está acontecendo. Bom, e eu posso dizer também que Minas, e aí eu já entro na minha parte, uma parcela importante aqui da gente pensar no futuro, Minas Gerais hoje tem a líquida de CMS mais baixa do Brasil para etanol hidratado. Nós temos hoje a líquida de CMS do etanol hidratado em 11,63%, e se no passado a gente sempre se comparava com São Paulo, principalmente vocês parlamentares, que alguns de vocês com base em cidades, em regiões limítrofes, com os estados vizinhos, a gente observava preços de combustíveis muito diferentes, hoje a gente tem uma condição também de muita igualdade com os nossos estados vizinhos, no caso do etanol, a gente tem até, é muito próximo do que vem ocorrendo também em São Paulo, uma conquista extremamente importante aqui para o setor. E como é que é o futuro, que a gente pensa nesse mundo descarbonizado? Esse mundo Michel Temer nós tivemos uma decisão do Congresso Nacional para criar uma política, que a gente chama política de Estado, que chama RenovaBio. Essa política foi, constituiu praticamente o primeiro mercado de carbono do Brasil, esse mercado de carbono envolvendo o setor de transporte do Brasil, ele procurou ter como objetivo, ele procura ter como objetivo uma curva dentro do setor de transporte, uma emissão geral do setor de transporte cada vez menor. E, a partir do RenovaBio, a gente criou uma nova forma de pensar, uma nova forma de produzir dentro do setor que tem dado excelentes resultados. O próprio investimento em biometano é um deles. Então, o que nós temos hoje? quando eu falo, gente, nós temos um combustível no Brasil que é limpo e renovável, eu sempre tenho que comparar com as alternativas. E hoje, eu tenho uma alternativa que é a gasolina. Então, a gasolina tem uma emissão, está aqui no alto, uma emissão definida, é um combustível de origem fóssil, ela nos trouxe até aqui, mas, pelo que o mundo está trabalhando, dificilmente ela nos levará até o futuro. E nós temos o etanol aqui embaixo com a emissão mais baixa. O que o nosso Kiko RenovaBio fez? Pegou essa diferença entre a emissão da gasolina e a emissão do etanol, transformou isso em crédito de carbono, hoje chama Cebio, que é um certificado de carbonização, que equivale a uma tonelada de carbono evitada de emissão na atmosfera. E agora, na última sexta-feira, deputado Gil Pereira, nós alcançamos, em quatro anos de programa, 100 milhões de Cebios emitidos pelos produtores de biocombustíveis no Brasil, não envolve só etanol, envolve outros produtos como biodiesel, biometano, quem sabe no futuro outros biocombustíveis como querosene de aviação sustentável. Então, 100 milhões de Cebios foram emitidos em quatro anos. O que quer dizer? Que nós evitamos 100 milhões de toneladas de CO2 de emissão na atmosfera, o que mostra o quanto a gente contribui para essa sociedade que busca descarbonizar. Então, foi a primeira forma de a gente demonstrar, a gente sempre soube que tinha um produto que era importante, interessante, em detrimento das alternativas, mas nós não conseguíamos demonstrar o quanto a gente descarbonizava e hoje a gente descarboniza. E quando eu olho e vejo as emissões de cada unidade produtora e nesse programa cada unidade produtora tem a sua certificação individualizada, o programa nasceu, Ricardo, deputado, já com uma característica muito importante, não podemos desmatar nem de forma legal nenhuma área para plantar os insumos para a produção desse etanol, senão eu não consigo certificar. Então, ela já nasce com desmatamento zero no programa. E isso, então, levou as usinas a trabalhar uma nova forma de pensar em como ela pode reduzir cada vez mais a sua pegada de carbono. Trazendo um conceito, gente, que é muito moderno, que é um conceito de ciclo de vida. Então, hoje, quando eu vejo uma indústria que sai lá na chaminé, quando eu vejo um veículo, seja elétrico ou seja a combustão, eu preciso fazer avaliação e análise daquele ponto do consumo daquele combustível para trás, até o momento da produção desse combustível. E se eu conseguir transformar isso tudo em crédito de carbono, que, de fato, essa é a origem do crédito de carbono, é aquilo que você consegue reduzir de emissão em detrimento das alternativas, e trabalhar esse conceito, eu vou conseguir trazer muito mais eficiência para o sistema e uma redução de fato dessas emissões. Então, hoje, já se discute no setor como é que é uma forma de eu reduzir cada vez mais a utilização do óleo diesel. Como que eu reduzo a utilização de fertilizantes nitrogenados. Como que eu caminho para uma agricultura regenerativa, pensando em qualidade do solo, com utilização de biológicos. Então, isso levou a uma forma de pensar totalmente diferente dentro do setor trazida pelo RenovaPi. E por que isso é importante? E aí eu vou caminhando aqui para a nossa conclusão. O futuro dos nossos sistemas energéticos, ele vai ser calcado, baseado naquilo que, de fato, a gente consegue reduzir em termos de emissão. Então, hoje, já se fala como é que nós vamos reduzir as emissões do setor de transporte. Então, eu vejo lá, hoje, eu estou baseado em diesel, óleo diesel. Eu tenho no setor uma alternativa do biometano. Como é que o setor aéreo vai conseguir reduzir as suas emissões e as companhias aéreas têm um compromisso internacional de reduzir boa parte dessas emissões e, sinceramente, ninguém, talvez, esteja disposto a entrar em um avião elétrico. Então, nós vamos continuar com a mesma forma de voar que a gente tem hoje. Então, eles têm que encontrar uma alternativa que seja parecida com o combustível que hoje eles utilizam. e o etanol hoje do setor ele tem uma das rotas mais eficientes para a gente chegar a produzir o querosene de aviação. E o Brasil pode ser um grande fornecedor desse produto no mundo. Nós temos uma oportunidade incrível no hidrogênio. Hidrogênio é também uma temática muito moderna e nova em qualquer tipo de debate hoje no mundo. Mas tem questões tecnológicas que precisam ser discutidas e adequadas para a gente conseguir chegar nesse objetivo de utilizar hidrogênio. O hidrogênio não está solto na atmosfera, ele está associado com alguma coisa em algum lugar. E o etanol, a gente brinca, que é um cacho de hidrogênio, a sua molécula C2H5OH. Então, nós temos muito hidrogênio associado ao etanol e o etanol é um produto que você consegue transportar. Então, posso sair daqui de Belo Horizonte, transportar para o norte, para o sul do Brasil e produzir hidrogênio em loco. Posso também exportar o etanol e produzir hidrogênio em loco na Europa. Então, é uma forma também da gente pensar. Tem um etanol de segunda geração, que é produzir etanol de resíduos. Hoje, nós temos a Raizen, que é a maior operadora do Brasil, produzindo etanol de segunda geração já em uma planta, já com a segunda já anunciada e com a terceira também já anunciada no estado de São Paulo. Nós temos o desafio agora também de trazer essa produção de etanol de segunda geração para a planta da empresa aqui em Minas Gerais, que é produzir etanol a partir de palha de cana, que no passado nós queimávamos, palha e bagaço. Então, nós queimávamos a palha para o corte e hoje a gente tem essa oportunidade. E também, dentro dos processos, nós temos o chamado CCS, que é a captura de carbono, já tem empresas do setor que têm estudado, investido, se o mundo do petróleo buscou carbono debaixo da terra, fundo do mar e soltou na atmosfera, hoje nós temos tecnologia que possibilite a gente capturar esse carbono e voltar novamente com o carbono para dentro da terra. É claro que isso precisa ser mais estudado. Então, a gente hoje tem possibilidades tremendas no setor. E, para finalizar, e, claro, deixando a oportunidade aqui para todos falarem, nós temos um desafio como país, porque aqui eu não costumo falar mal dos nossos concorrentes, eu acho nem esse o objetivo. Eu só peço sempre racionalidade na análise e na decisão, de trazer, de fato, questões técnicas para dentro do processo. hoje, os combustíveis líquidos têm sofrido uma grande concorrência com alternativas que levam à eletrificação com bateria. E a eletrificação com bateria, de fato, é uma alternativa, uma alternativa que precisa ser estudada, precisa ser valorizada, mas não em detrimento das tecnologias que nos trouxeram até aqui já descarbonizadas. Então, se o conceito é descarbonização, a gente precisa, então, focar nesse conceito e estudar quais são as melhores alternativas para o nosso meio. e o nosso meio é o Brasil. O Brasil, que é um dos maiores produtores dentro da agricultura do mundo, que tem na vocação agrícola um dos seus pilares e que, junto com a bioenergia, fez crescer toda a nossa agricultura que alimenta os brasileiros e alimenta o mundo. Então, fazer aquele famoso exercício de a gente tirar uma cultura e tentar colocar uma outra coisa no lugar. Então, imagino que seria o Brasil sem as 400 agroindústrias que produzem a partir da cana, sem o milho de segunda safra que hoje está se viabilizando no Brasil pela produção de etanol. Então, o que seria a nossa agricultura sem, justamente, quem seria a produção de soja, que, normalmente, é a primeira safra, que é a primeira safra, sem essa possibilidade do milho da segunda safra para o agricultor. Então, nós temos uma possibilidade muito grande de rediscutir esse processo. Então, eu queria fazer um alerta porque a gente tem visto muitas iniciativas legislativas, não estou falando aqui da Casa, da Assembleia, muitas iniciativas legislativas que estão vendo essa questão relacionada à eletrificação com bateria, não só em veículos leves, mas também em pesados, transporte público como a única alternativa que a sociedade brasileira tem. Essa não é a única alternativa, porque o que o mundo está tentando fazer nós já fizemos, nós já descarbonizamos. Então, nós temos alternativas para o Brasil que podem, inclusive, associar o conceito da eletrificação que são muito mais eficientes para o processo. Vou dar um exemplo. ao invés de a gente ter um veículo elétrico puro que eu preciso ligar na tomada, eu posso ter um veículo híbrido, onde eu associo o conceito da motorização elétrica com uma pequena bateria para dar mais eficiência ao veículo a combustão. Por que eu estou dizendo isso? Não só para defender a alternativa dos biocombustíveis dentro desse processo de transição energética, mas para defender nós, brasileiros, para defender a nossa indústria automobilística no Brasil, aqui estão praticamente todas as montadoras e são empregos importantes, são estruturas importantes, nós temos aqui em Minas Gerais o grupo Estelantes, uma fábrica que mudou aqui o cenário do Estado. Então, ou seja, nós temos uma possibilidade muito grande de discutir esse assunto da transição energética no setor de transporte, também lembrando que nós estamos no Brasil e que nós já temos as alternativas postas aqui. Então, aqui não é falar da questão da eletrificação à bateria, ah, é boa, é ruim, não, é dizer, olha, vamos trazer racionalidade para o processo. Então, alguns projetos de lei que têm aparecido em alguns municípios como obrigatoriedade de compra de veículos elétricos à bateria, por que não trocar o termo veículos elétricos à bateria por veículos de baixa emissão? De fato, aí você entra não só com o que nós temos que é a utilização de biocombustíveis, mas também com o veículo elétrico à bateria e você vai fazer a melhor escolha, a melhor escolha, preço de aquisição, custo de operação, anos de uso, então, ou seja, é um alerta que a gente faz, um alerta importante, essa comissão de Minas e Energia com certeza tem um papel importante nesse processo e é o que a gente tem levado também para Brasília. Nós tivemos agora a aprovação da reforma tributária na Câmara dos Deputados e a reforma tributária trouxe, o texto da reforma trouxe importantes conquistas para o Brasil em termos de levar todo esse segmento produtivo para o futuro. E aqui fazer menção também ao nosso ministro Alexandre Silveira, foi muito bem lembrado pelo deputado Gil Pereira, está para ser encaminhado também ao Congresso um projeto de lei que chama combustível do futuro, ou seja, o Brasil vai discutir o combustível do futuro, onde vai trazer tudo isso que eu comentei, o ciclo de vida, o conceito de ciclo de vida, o combustível de aviação com definição de metas, de mistura, vai trazer o conceito de diesel verde, que é um outro tipo de processo, vai regulamentar a captura de carbono, ou seja, nós vamos trabalhar uma forma da gente levar o Brasil com as suas vocações, com aquilo que a gente domina em termos de tecnologia para o futuro. Então, são esses os pontos, deputado Gil Pereira, que eu quis trazer aqui em termos de atualização do que a gente tem feito, o que o setor tem feito, e, novamente, a satisfação, quando eu sento aqui, vou conversar com vossas excelências, eu estou com uma responsabilidade muito grande, porque a gente está aqui sendo uma das vozes desses mais 180 mil mineiros que, de fato, de alguma forma, dependem do funcionamento dessa grande cadeia suco-energética que nós temos aqui em Minas Gerais. nós estamos hoje com 36 unidades produtoras, nós temos cana-de-açúcar em mais de 120 municípios aqui no estado de Minas Gerais, e, de norte a sul, leste a oeste, produzindo, com grande possibilidade de incrementar cada vez mais a nossa produção aqui no estado. Obrigado, novamente, pelo convite. agradeço pela exposição brilhante do nosso presidente da sua amiga, Mário Campos, e eu vou deixar para fazer as minhas perguntas no final, quero que cada membro da comissão, cada deputado, possa participar também, mas, realmente, foi muito esclarecedora, e nós temos alguns questionamentos aqui, mas vou passar a palavra para o membro da comissão, Ricardo Campos, depois para o deputado Arantes, a Maria Clara, também ao Raul, enfim, a todos que queiram participar. Com a palavra, deputado Ricardo Campos. Obrigado, nobre presidente, bom dia a todos e a todas, é o público mineiro que nos assiste pela TV Assembleia, cumprimentar aqui o nosso presidente Gil Pereira, que conduz com bastante efetividade e eficácia essa comissão, realmente ele é um douto na questão de Minas e Energia, e para nós poder participar com ele aqui é muito importante e muito significativo. Cumprimentar o deputado Bim, a deputada Maria Clara Marra, nosso deputado Raul Belen, os deputados, está ali no canto, nosso grande líder, nosso primeiro secretário, deputado Antônio Carlos Arantes, e também o Bexir, que passou por aqui. Eu acho, deputado Gil, que essa comissão tem um papel preponderante de trazer o que Minas e Gerais tem mais de significativo para a geração de emprego e renda em Minas e Gerais. Muitas vezes, discutem em outras comissões a relevância dos setores para elas, mas nós sabemos que Minas e Energia, no estado das minas, que eu também quero que seja do Gerais, pode aqui, presidente, fazer esse debate com bastante capacidade e naturalidade daquilo que tem que ser desenvolvido. Então, a presença hoje aqui do Mário Campos Filho, Mário Ferreira Campos Filho, presidente da Ciamig, ela é de suma importância, nós agradecemos a sua presença e traz dados relevantes para o desenvolvimento da cadeia açúcar-coleira, da bioenergia em Minas e Gerais, os quais nós queremos propor essa parceria do Legislativo para fomentar o estado, seja ele a União, seja ele os municípios e o nosso estado de Minas e Gerais, a fomentar mais políticas de incentivo. O senhor bem colocou aqui, nós aprovamos recentemente a lei estadual onde nós saudamos o deputado Arantes pela iniciativa do incentivo à biomassa e eu, como gerais eiros, sempre vou fazer questão de trazer esse debate como o Gil tem colocado aqui. Recentemente, o nosso ministro Alexandre Silveira, Alexandre Silveira, através do governo do presidente Lula, editou o decreto, o 11.499, de 2023, que retomou o principal programa no Brasil, que é o RenovaBio, como bem foi colocado pelo senhor, e que nos últimos seis anos trouxe um retrocesso total para a indústria, para a produção, sucro alcooleiro no país, mas que agora nós vimos um governo comprometido em retomar essa discussão da biomassa e da descarbonização, que é o que o senhor tem colocado aqui. E nós acreditamos que Minas Gerais também tem que seguir esse mesmo caminho e queria muito, Gil, que nós pudéssemos depois promover uma atividade técnica, uma atividade de debate, para nós estudarmos a legislação mineira, para que, além daquilo que foi feito com a proposta do deputado Arantes, que foi sacionada, podermos efetivar a prática da coisa. Nada melhor do que a gente ver o resultado efetivo daquilo que vocês produzem. E eu, como bom geraizeiro, não vou deixar de trazer aqui alguns apontamentos, que alguns são críticas construtivas, outros são apontamentos daquilo que eu acredito que deva ser feito para melhorar a equidade no Estado em todos os setores. E hoje nós vimos um ponto muito irrelevante aqui. Essa questão de nós sermos hoje o principal Estado produtor da cana de açúcar no Brasil e o país ser o maior produtor do mundo, o senhor trouxe um dado muito considerável, que em apenas 1% da área mineira nós produzimos a maior produção do Brasil do biocombustível e da cana de açúcar. Nós temos uma situação lá para o norte de Minas, lá para o Jequichon e para o Mucuri, que é a questão das matas secas e a questão do que nós vimos hoje. A indústria açúcar coleira, ela produz na região do Triângulo, produz no sul de Minas, mas ela leva para a nossa região um ponto que, em certa consideração, ela é importante, que é a preservação das matas secas, mas, em contrapartida, não leva essa produção. Nós queríamos pedir aqui aos deputados da comissão, ao presidente da Ciamig, para que nós pudéssemos fazer com que, também lá no norte de Minas, também lá no Jequichon e no Mucuri, fosse aportado o apoio com as micro destilarias, com as micro usinas, para que nós possamos não ser meramente exportadores de mão de obra barata. O que nós vemos hoje é o povo de São João da Ponte, é o povo de Aquichonha, do Mucuri, emigrando das suas regiões para o período de safra, produzir, ajudar na colheita lá no Triângulo, lá no sul, e, em detrimento disso, nós vemos o quê? A baixa condições de vida que eles têm no norte de Minas, no Jequichonha, em função de nós não termos esse incentivo lá na região. Então, nós queremos pedir um apoio. Nós sabemos que a potencialidade do sul de Minas, do Triângulo, é considerável, é respeitável e é louvável que continua, viu, deputada Maria Clara e deputada Raul Belém, mas queremos também fazer uma mitigação, que é apoiar aqueles lugares que precisam também desse incentivo e não meramente termos massas de trabalhos, de trabalhadores baixos salariados que vão para essas regiões por necessidade diversa. Sabemos que é importante, mas queremos ter um disparado nisso aí. Outro ponto considerável que eu queria que o senhor nos ajudasse é a dialogar. Nós vimos que o Estado possui mais de 400 micro destilarias ou micro usinas e que estão em sua totalidade espalhados nesses territórios do centro-oeste, da zona da mata, no Triângulo e sul. O nosso pedido é para que nós possamos incentivar a cadeia da formação da mão de obra qualificada para que os nossos trabalhadores não migrem para essas regiões somente para o trabalho braçal. E nós sabemos que agora, com a era da tecnologia e da inovação, cada vez mais tem sido só para isso mesmo, porque a mão de obra qualificada muitas vezes vem de outro Estado, vem de outros países e a gente acredita que é possível qualificar a mão de obra aqui no Estado com o apoio da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, com o apoio da CIAMIG para poder alavancar essa questão. E, por fim, eu queria também saber do senhor, doutor Maurício, hoje nós vivemos uma situação que é o governo federal procurando incentivar a produção das usinas de biomassas, de biocombustíveis, mas tem uma questão que eu acho que é cultural, que nós precisamos trabalhar isso juntos, o Parlamento Mineiro, o governo do Estado, o governo federal e a indústria, que é essa questão dos combustíveis renováveis e biodegradáveis. Hoje nós vimos aí que, com relação ao governo federal ter tido que ter a iniciativa de retomar os impostos lá com relação ao PIS, com o fim sobre a gasolina, nós vimos nas bombas que barateou a gasolina, que barateou o diesel, mas que o etanol ele é muito mais viável. E aí eu queria muito saber o que nós podemos fazer juntos para estimular essa dissolução da cultura do consumo do etanol. Eu sou um que preferencialmente abastecido os veículos por quais eu ando para poder fazer as viagens nas cidades diversas com o etanol. Eu sinto no bolso a economia e também a efetividade, que é da questão do etanol no combustível, no veículo, e acho que nós podemos aqui ser fomentadores desse consumo para gerar mais emprego, para gerar mais renda e também fomentar a cadeia produtiva. Então, eu queria mesmo é colocar a nossa disposição de trabalhar para ajudar o setor, para ajudar em especial a fomentação do emprego e renda nas regiões que mais precisam, porque o Estado ele não é só as minas, ele também é o Gerais e eu acho que nós temos que trabalhar essa equidade em todos os setores que nós vivemos. Muito obrigado, presidente. Parabéns, deputado Ricardo Campos, muito importantes as suas colocações. Inclusive, a cidade de Jaíba, nós temos lá em Norte de Minas uma usina importante que é do Grupo Urçada e que realmente tem feito um trabalho muito bom e gera muito emprego. Eu pedi ao Mário, eu vou passar para cada deputada e depois, no final, passar para a brilhante deputada Maria Clara Marra para que ela possa fazer as suas considerações e sua fala. Boa tarde a todos, boa tarde aos que nos acompanham pela TV Assembleia, gostaria de cumprimentar de forma muito especial a mesa, cumprimentar o nosso amigo deputado Antônio Carlos Arantes, que é um precursor e um professor nosso aqui do Agro na Assembleia. Gostaria de cumprimentar o deputado Bim da Ambulância, cumprimentar o nosso presidente da comissão, Gil Pereira, e parabenizá-lo pela iniciativa dessa audiência. Acho que é um momento bastante profícuo para nós, inclusive para os deputados que estiveram em Uberaba na companhia do presidente da Ciamig, cumprimentar e agradecer a sua presença aqui conosco nessa manhã na Assembleia, o nosso querido amigo Mário Campos, cumprimentar e parabenizar pelas falas, pelas pontuações aqui, o nosso colega deputado Ricardo Campos, por fim, cumprimentar o presidente da comissão de Agropecuária e Agroindústria, o nosso querido amigo, conterrâneo, deputado Raul Belen. Enquanto deputada que também integra a comissão de transporte, comunicação e obras, hoje eu me sinto muito honrada por estar aqui participando desse debate, porque eu acho que esse debate que preza pelo diálogo com as nossas sucroalcoleiras, ele não escapa a competência de todas as comissões que estão aqui nesse procedimento de interlocução. Comissão de Minas e Energia, comissão de transporte, aqui foi abordada de forma muito sábia pelo Mário a questão da logística, que para nós é muito cara, e também a comissão do agronegócio, da agropecuária. Para mim, é um momento de alegria, porque me remete àquela visita que nós fizemos em Uberaba, e aí a gente passa a ter noção da pujança do nosso estado no agronegócio e, principalmente, no que diz respeito à produção sucroalcoleira. Eu venho de patrocínio na cidade, que é capitã na produção e na exportação do café, e aqui eu reconheço que nós, enquanto setor da produção e cafeicultores, a gente tem como referência a sucroalcoleiras, não só no sentido dessa organização e dessa participação público-privada que foi apontada aqui por você, Mário, pelo senhor, mas também pela questão da organização e pelo modelo econômico de refino de destilação, porque isso agrega valor à commodity. e acho que nós, viu, Raul, fica aí que, inclusive, a sugestão para que a gente estude uma forma também de trazer isso, essa forma de beneficiamento também para as demais commodities, inclusive para os grãos, para o café, para a soja, para o milho, para o sorco. A gente sabe que o estado de Minas é rico no que diz respeito a essa produção, ele que capitaneia os índices de produção e exportação, é responsável pela balança superavitária do nosso país, então, esse é o momento de uma troca muito produtiva, então, por isso, eu fiz questão de estar aqui. No que diz respeito ao transporte e à logística, me coloco à disposição, também na comissão de transporte, e depois daquela visita que nós fizemos em Uberaba, Gil, fica aqui o convite também, nós protocolamos a frente de defesa das indústrias sucroalcoleiras, porque a gente sabe da importância disso, não só para o PIB, mas para o impacto social, também, não é, Ricardo? Então, a gente, quando fala da importância dessas usinas, você abordou de forma muito pertinente também essa migração, esse procedimento sazonal na época da safra, e hoje aqui a gente é obrigado a estudar o impacto disso, não só na economia, mas na nossa sociedade, nas migrações populacionais que a gente vê para as pessoas que estão contemplando aí essa época agora da colheita, essa época da safra, da cana. Então, para nós, é um momento caro, é um momento muito importante dessa deliberação, não só falando também do impacto social, mas do impacto econômico na nossa balança, acho que é um momento profícuo para essa discussão, me coloco à disposição, coloco o nosso mandato aqui, você falou de uma questão muito importante também, que é a legislação, questão da nossa complexidade, da legislação tributária, que foi abordado do ICMS do etanol, e acho que o etanol, para além de ter, nós temos que privilegiar essa questão como matriz energética, como matriz de combustível, em alternativa aos combustíveis fósseis, acho que a gente tem que levar em consideração também geração de renda, geração de emprego, esse movimento todo provocado pelas sucroalcoleiras, então, conte conosco, conte com o nosso mandato, conte aqui na Assembleia, com seus amigos, com seus parceiros, para que a gente consiga elaborar políticas mais concretas, e também vou me colocar à disposição, mas já antecipo aqui que estarei te procurando, para que a gente consiga implementar também esses modelos econômicos que são muito bem aproveitados nas sucroalcoleiras, nos outros setores de beneficiamento, para que a gente consiga agregar valor para os nossos demais commodities. Muito obrigada. Parabéns à deputada Maria Clara Marra, ela que, como falei, brilhante, e não tenho dúvida, não só na comissão de transporte, na qual ela faz um brilhante trabalho, mas em todas as comissões e as suas ideias, o seu trabalho é elogiado. Parabéns, Maria Clara, daqui a pouco o nosso Mário vai representar. com nossa palavra o deputado Raul Belen, presidente da comissão de agropecuária e agroindústria da Assembleia Legislativa, que tem feito também um belo trabalho nessa casa com o seu mandato. A palavra é o deputado Raul Belen. Boa tarde, presidente Gil, boa tarde, nosso convidado, Mário Campos. Quero parabenizá-lo, presidente, pela iniciativa da audiência, você que é um expoente para nós aí na discussão de minas e energia pelo Estado, pelo trabalho que Vossa Excelência faz nessa casa e que tem gerado grandes frutos de leis importantes que têm norteado a questão energética, as melhorias que o Estado tem conseguido atingir, nós conseguimos sempre ver a digital de Vossa Excelência nessas questões importantes do nosso Estado. Quero cumprimentar aqui o meu amigo Mário, parabenizá-lo aí pelas suas colocações, o Mário é uma liderança extremamente competente, capacitada e que nos orgulha muito, não só o setor que representa, mas todos nós mineiros, quando temos a oportunidade de observar a forma que você conduz o sindicato, a forma que as nossas indústrias trabalham em Minas Gerais, que é motivo de muito orgulho para todos nós mineiros. É cumprimentar a minha amiga Maria Clara, parabenizá-la pelas suas colocações, de fato, o que você colocou aqui é uma preocupação que nós temos que ter, nós temos nos fortalecido muito na questão do agronegócio, mas precisamos fortalecer a agroindústria, que é o que acontece com o etanol e com o açúcar em Minas Gerais e que é exemplo para todo o Brasil, na geração de emprego, de oportunidade, de renda. Cumprimentar aqui o nosso amigo Ricardo Campos, deputado, parabenizá-lo pela sua preocupação com a sua região. Eu tenho certeza que o deputado Gil já colocou aqui, de um exemplo de uma usina que atua no norte de Minas, e eu vejo que o norte é um grande potencial, uma fronteira agrícola a ser aberta, nós temos discutido isso muito na nossa comissão, a questão especialmente de irrigação, as questões que nós podemos propor ao norte de Minas, as políticas para que o agro realmente encontre o solo fértil do norte de Minas Gerais. A gente sabe que alguns lugares têm vencido, têm superado, mas é importante o Estado ter isso como uma política pública e você como uma das vozes fortes daquela região, junto com o deputado Gil e outros tantos deputados daquela região estarem sempre incisivos e buscando esse progresso para essa região tão importante. Cumprimentar nosso amigo deputado Bim, que faz parte dessa comissão, parabenizá-lo pelo trabalho, nosso grande líder, secretário desta casa, deputado Antônio Casarantes, que como bem colocou a deputada Maria Clara, é uma referência para nós, um grande baluarte do agronegócio, um grande conhecedor. Bem, gente, eu, assim, hoje é uma grande oportunidade, a gente vem trabalhando há algum tempo num projeto que possa incentivar a utilização do etanol em Minas Gerais, por tudo isso que foi colocado aqui, a gente é de uma região e é testemunha, a gente acompanha de perto os procedimentos ambientalmente corretos, a evolução da indústria do álcool e do açúcar, o quanto de emprego isso tem gerado e nos próprios índices do IBGE que saíram agora recentemente, a gente consegue analisar a punjança e o desenvolvimento dos municípios aonde tem as usinas e aonde são atingidos por elas através do plantio, através dos empregos que são gerados, através das parcerias públicos-privadas que foi muito bem colocada aqui pelo Mário, nossa região, nós temos muitas rodovias que foram construídas a partir dessas PPPs que eu posso dizer que até hoje o que funcionou de verdade em PPP no Estado de Minas foram as parcerias com as usinas e elas continuam. Eu até na próxima semana nós teremos o evento da Mega Cana, um grande evento que acontecerá na cidade de Campo Florido. Eu estarei também em Pirajuba acompanhando as obras da rodovia que liga Pirajuba à Conceição das Alagoas que está sendo feita pela usina Santo Ângelo. Foi acompanhado por você todo esse trabalho de parceria o sindicato faz com uma maestria excepcional e do outro lado encontra um Estado que está de braços abertos para buscar essas parcerias. O governador Romeu Zema tem uma simpatia e um respeito muito grande pelo setor porque sabe que como governador existe um compromisso de gerar emprego de gerar renda para o povo mineiro e as usinas sucroalcoleiras no nosso Estado têm superado todas as expectativas. então nós precisamos mesmo incentivar o consumo do etanol no nosso Estado e nós precisamos enquanto governo dar o exemplo. Então eu vou passar para as suas mãos Mário aqui o protocolo de um projeto de lei de nossa autoria o projeto 1159 de 2023 que cria no âmbito do Estado de Minas Gerais a política estadual de incentivo ao consumo do etanol denominada na hora de abastecer escolha o etanol. Nós sabemos que hoje existe uma discussão muito uma discussão muito forte em relação aos veículos elétricos as alternativas de energia a ser utilizada mas nós precisamos preservar e fortalecer esse bem maior de Minas Gerais nós sabemos que o petróleo Minas Gerais não produz petróleo e é uma fonte finita ao contrário do etanol então assim a gente vê muito se falar na questão do carro elétrico e nós estamos com uma alternativa na nossa mão que a gente conhece bem e somos os melhores a fazer isso então precisamos incentivar e valorizar pela baixa emissão de carbono pelo preço e aí mais uma vez nós queremos reconhecer o estado que tem colaborado muito para isso temos o menor ICMS de etanol do Brasil quanto tempo nós sonhamos para isso deputado Gil ali na fronteira a gente fala mas não faz sentido a gente abastecer em Minas e roda 20 quilômetros ou se abastece um real mais barato no estado de São Paulo então essa política está sendo invertida graças a sensibilidade do governo do estado então não mais dizer que nós estaremos aí apoiando ajudando e fortalecendo cada vez mais esse setor que é tão importante e tão representativo para o nosso estado então vamos fortalecer aí a política do etanol através dessa política estadual de incentivo denominada na hora de abastecer escolha o etanol era isso agradecer mais uma vez aí a todos por essa grande audiência que está sendo realizada aqui nessa casa quero parabenizar também nosso brilhante e professor e eu lembro muito bem de seu pai desde aquela época Raul como secretário da agricultura lutando por esse setor e você com brilhantismo também vem fazendo esse trabalho aqui nessa legislativa presidir nessa comissão que é muito importante e parabenizar pelo projeto de lei de 1859 não tem dúvida que o escolho do etanol vai pegar e vamos cada vez mais desenvolver daqui a pouco o Mário vai te responder vou passar a palavra para o nosso vice-presidente Binda Bulance e depois para o nosso Neara antes com a palavra o nosso vice-presidente nosso amigo Binda Bulance boa tarde a todos e na pessoa do Mário cumprimentar todos da mesa e ser bem objetivo de externar o pouco que eu conheço da área porque confesso a minha abrangência não tem essa dinâmica na pauta nos últimos tempos mas irei debruçar e relatar a importância de a gente montar uma dinâmica na onde que são instaladas essas usinas assim dizendo porque a gente preocupa demais com o produtor a gente preocupa demais com a população do entorno mas o objetivo final que é a comodidade tanto para quem produz quanto para quem vive é que fica a Messir o que eu relato é que no entorno de todas as usinas as vias são lamentáveis tanto ali na área de terra a gente sabe que tem muita via de acesso que ela é de terra quanto o asfalto porque a gente não tem ali só caminhões a gente tem bitrem titritrem e por aí vai que é um caminhãozinho que sai puxando uma quantidade de carga que a gente sabe que é necessário por questão de tempo porque objetivar essa vazão da produção ela é muito importante reconheço mas será que a gente não poderia criar alguma forma de sensibilidade no governo ou então até mesmo de reconhecimento quem mais produz ter mais retorno porque quanto mais o cara produz muito mais rápido a estrada dele é degradada ela é deteriorada então ela requer uma manutenção para ter essa vazão da produção e óbvio tendo maior vazão a produção aumenta porque às vezes o cara é limitado a produzir uma certa quantidade porque ele não consegue colocar mais carretas para poder estar dando vazão na produção dele ele não consegue ter mais objetivo de consumo que a lei da oferta e da procura se a gente conseguir produzir muito álcool automaticamente o preço vai baixar mas para produzir muito a gente precisa de uma estrada boa para poder dar vazão no combustível dar vazão na açúcar dar vazão na cana e a gente precisa de otimizar também esse tempo por questão da população que utiliza por sua vez das mesmas vias então não tem jeito de construir um paralelo do transporte para a cana para açúcar e por aí vai e esquecer que ali no entorno a gente tem a população as cidades que estão sendo impactadas diretamente e registrar que essa otimização a gente necessariamente vai ter mais produtores expandindo para explorar o plantio da cana que é um realizável de médio e longo prazo não é de curto prazo mas a gente sabe que requer um investimento maior porque se tratar de uma usina é um investimento muito complexo a única que eu tive a oportunidade de conhecer foi a usina lá de Pompel Agropel justamente eu conheci a Agropel estive na parte interna dela e vi todo o passo a passo da produção da açúcar da produção do álcool vejo que a referência para a cidade e para a região então é um impacto financeiro muito alto a gente não pode pensar somente no empresário como um todo que está ali mas a movimentação financeira direta dentro da usina no entorno da usina e o indireto então a gente acaba que otimiza o espaço valoriza tem mais avanços não só nessa questão da produção e do terreno mas a gente vê que realmente traz benefícios para a população e é isso que a gente quer todo mundo ganhando todo mundo sendo beneficiado e o principal de tudo que eu vejo é o tempo o que a gente tem que buscar aqui é otimizar tempo de vazão da produção vamos ter estradas melhores vamos ter questões de combustível até para a aviação que a gente vê essa importância de otimização para esse meio que vai sim ser propulsor de outros movimentos e de outros avanços que seja na produção que seja na vazão e que seja no consumo assim como esse projeto que o Raul coloca de suma relevância Raul que é uma conscientização é um projeto que vem como uma forma educacional a gente sabe que todos nós com educação a gente faz o consumo direcionado e o consumo certo a resistência vai existir óbvio que todo mundo tem na cabeça que o combustível gasolina é mais eficaz do que o álcool mas aí na sua questão de educação na sua questão que a gente precisa de investimento de remodelar o consumo porque essa questão da clareza que tem que ser colocada ela parte de vocês então o Mário tem essa obrigação de ser propulsor do movimento educacional ao consumo e propulsor do movimento educacional de deixar claro a transparência do porquê o álcool então esse desafio vem em conjunto com a Assembleia por isso registro a importância de termos um líder como Gil Pereira que está à frente dos trabalhos dessa comissão e é um personagem que carrega em si a relevância e a importância desses temas dessas discussões e dessas inserções no dia a dia nosso porque possui uma relevância e uma relevância que tem que ser notório e assim como o nosso secretário tem a sua bandeira nós temos a relevância também do do nobre Mário está à frente dos nossos projetos e pode contar com o Bindo Ambulância que sou mais da nossa região periférica eu estou mais em quebrada estou mais em favela fui soriundo de dentro de BH então não tive essa experiência nas demandas que a gente sabe que os rincões de Minas Gerais proporciona o Gil tem me acolhido bem e muito bem aqui na comissão de Minas e Energia que é algo novo para o meu dia a dia por três mandatos de vereador em BH comissão de saúde e saneamento foram as minhas bandeiras onde presidi por algumas vezes tive muito mais facilidade mas esse desafio de estar colaborando com o trabalho do senhor Mário pode ter certeza que ele vem a engrandecer a representatividade do meu mandato aqui na Assembleia Legislativa e ao lado do Gil que me coloca em bons lençóis em uma zona de conforto muito grande vou rompendo quero agradecer o Binda Bulan que tem sido um grande parceiro nosso vice-presidente e tem somado muito a comissão muito obrigado e parabéns pelas suas colocações passa agora a palavra ao nosso primeiro secretário da casa um defensor do agro há muito tempo e um líder nosso então com a palavra o deputado Antônio Casarantes cumprimentar nosso grande líder deputado Gil Pereira quando se fala de energia quando se fala de combustível não tem como não lembrar do Gil faz um belíssimo trabalho com grandes resultados e não é à toa que já está no seu oitavo mandato não é Gil parabéns é bom ser liderado por você aqui principalmente nesse segmento junto aqui com o Raul com a Maria Clara com o Ricardo e o Bim são quatro novatos mas pelas manifestações a gente já percebe que a experiência e a capacidade de contribuição já é muito grande e realmente tem feito também um belíssimo trabalho e tenho que enaltecer aí a contribuição de vocês nesse trabalho aqui junto também com o Bim o Bim da ambulância que representa como ele disse aí a periferia mas que também consome bastante etanol e é muito importante estar junto também com o Gil que o Gil é um professor e o Gil está bem mais velho aqui o Gil com oito eu com o sexto sexto mandato e nós a gente pode falar do etanol podemos falar desses combustíveis hoje um antes de nós e outro depois e a gente começa pela liderança do Mário o Mário quando nós chegamos aqui o Mário sentava ali e aqui sentava o ex-custódio o Mário era muito novo era um garoto mesmo e a gente percebia aquela simpatia esse menino vai longe sinceramente eu achei que você ia longe mas você está indo longe demais é de uma capacidade impressionante o Jadir não mudou nada continua o mesmo Jadir não é Jadir cumprimentar você também toda a equipe e realmente é muito bom ser liderados por um segmento aí com pessoas que realmente tem muita capacidade e são pessoas muito confiáveis e quando eu falo do antes e do depois quando eu cheguei aqui nós discutimos discutimos a mecanização na cana porque a cana era primeiro hoje a gente vê é uma cultura altamente sustentável altamente sustentável e antes era o contrário era um problema porque era fogo e a cana tinha queimado e aqui se discutia muito isso discutia-se muito aquela mão de obra que cortasse imagina o sujeito e cortava até parece a gente fica até imaginando isso deve ser coisa de 100 anos atrás não é coisa de 20 anos menos só cortando cana no podão fica tudo sujo um sofrimento e hoje a evolução tecnológica é um negócio fantástico ou seja ela passou de uma cultura bastante bastante questionada para uma cultura hoje altamente respeitada e admirada graças a entidades principalmente graças muito a vocês do Ciamig e logicamente graças aos empresariados que acreditou e adotou a mudança tecnológica mudança de conceito de uma forma geral produtividade nem se fala então o que avançamos na qualidade a qualidade das empresas das usinas e aí a gente fica a gente realmente tem mais que enaltecer mesmo a importância os veículos naquela época o veículo álcool era um negócio estranho não dá certo era desvalorizado hoje não é mais é o contrário e nunca foi tão importante a utilização eletronal em função da sustentabilidade em função da preservação ambiental que hoje é essa discussão no mundo inteiro da descarbonização é o caminho é o etanol mesmo e o bom é que Minas hoje já está caminhando para ser o segundo depois de São Paulo é Goiás e agora e nós somos o terceiro mas segundo o Mário já vamos ser o segundo não é Mário avançando muito então isso realmente é um trabalho fantástico a questão das rodovias que foram feitas pelas usinas não só de qualidade mas ali não passa só o caminhão da usina não passa só os usineiros e passa a região toda então é uma estrada também que atende muito a região mas eu fico muito feliz também porque esta casa ela também tem sido reconhecida pelo Mário pelo Siamico pelos empresários que ela tem sido protagonista também dessa promoção de mudança nessa virada de chave que deu no etanol com a utilização o Código Florestal foi decisivo começou que nesta casa numa iniciativa nossa na época mais de 600 produtores aqui discutiram o Código Florestal mineiro e virou brasileiro e que isso foi muito importante para o setor do etanol e também o combustível a questão tributária onde nós tivemos essa participação também que foi decisiva também para ter a competitividade do nosso etanol eu falo porque eu moro na divisa de estado eu moro em São Sebastião do Paraíso e era muito comum o sujeito pegar o carro o Hernando está aqui os vereadores de Jacqui cumprimentá-los o Hernando João Jorge está acompanhado e eles sabem do que eu estou falando o João Jorge então que tem de transporte é muito melhor abastecer em São Paulo que em Minas quando se fala de etanol então o pessoal pegava o veículo em Paraíso e atravessava a divisa e hoje e depois da nossa legislação depois da nossa tributação nós conseguimos esse equilíbrio e não passou a ser vantagem abastecer em São Paulo e sim gerando emprego e tributos em Minas Gerais ou seja então essa assembleia teve tem sempre nós sempre eu adoto e também nós vemos nossos deputados da mesma forma não tem arrogância nós temos sabemos ouvir né Gilson e quando você ouve mais você acerta mais porque essa casa é a caixa de ressonância ela ouve a base ouve o que está lá fora e traz para dentro né Ricardo e é por isso que a gente tem dado a nossa contribuição e daremos mais contribuição é o caso aí do nosso projeto de lei que eu tive a felicidade de apresentar aprovado por todos vocês né deputados aí também do biogás que hoje já é uma realidade agora receita né aprovamos agora no final do recesso antes do recesso já é já está aí já em franca operação né e já temos hoje uma grande indústria usina já está ampliando e trabalhando com biogás em Minas que vai ser Tupaciguara vai ser Mário Tupaciguara ou seja então o nosso projeto de lei já virou realidade também na promoção do biogás na promoção do emprego que é mais uma uma opção aí para as usinas também mais um ativo aí para as usinas que seria aí o biogás mas enfim passou por aqui também o deputado do Arjo o deputado Adriano né também nossos parceiros eu não vou nem fazer questionamento mas nós já tivemos inclusive estava lá no nosso caminete agora há pouco conversamos bastante mas é manifestar mais uma vez a nossa participação ativa para ajudar tudo que for para a defesa aí do nosso setor do etanol a Cana Campo está chegando daqui a uns dias estamos lá em Campo Florido como sempre vendo as tecnologias vendo as evoluções e é bom também participar de um governo que é o caso do governo Romeu Zema que tem sido tem sido parceiro mesmo do setor tanto através da Secretaria da Agricultura com o Tavis como também a Marília do Meio Ambiente ou seja todo mundo acreditando puxando para frente e fazendo o nosso etanol fazendo do nosso combustível verde aí essa 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 pujança que é e que pode ainda crescer muito ainda então eu fico feliz também porque a nossa região tem duas usinas uma ainda precisamos ver se consegue apoio para a época de Guaranesa mas a de Passos que estava capengando ruim das pernas graças a Deus agora já já está tendo gás novamente com esses empresários paulistas que adquiriram lá então a nossa região também passa a ganhar mais ainda também com esse setor mas é isso muito obrigado agradeço ao nosso líder Antônio Casarantes que é um defensor e parabéns pela nesse projeto de lei que realmente o 23762 que o 23762 foi da nossa autoria presidente só mais um complemento inclusive tem um projeto nosso que está também trabalhando aqui na Assembleia que está bem avançado também e que também o etanol os resíduos da cana não pode falar resíduos dá a impressão que é algo que descartável mas não é não é mais um subproduto da cana que é os biofertilizantes que é um projeto de nossa autoria já foi já está bem encaminhado aqui na casa inclusive foi muito orientado pelo nosso saudoso doutor Alisson Paulo e Neve que quando se fala de etanol não podemos deixar de falar de cana quando se fala de cana não podemos deixar de falar de doutor Alisson Paulo e Neve porque o Cerrado aquelas terras praticamente sem nenhuma capacidade de produção passou a ser e a partir da tecnologia a partir da ciência doutor Alisson isso foi fundamental mas esse projeto deputado Gil deverá passar por aqui também nesta comissão que é a promoção também o incentivo ao uso dos biofertilizantes aonde aí o setor da cana pode contribuir muito obrigado agradecemos e parabenizamos o Antônio Casarantes por essa essa lei de 24.396 que agora é o dia 13 do 7 que realmente mudou também o patamar para cima com a sua lei então parabéns Antônio Casarantes e eu quero Mário também lembrando do passado você lembrou aqui muito bem do nosso ministro que realmente fez a diferença do Brasil e do mundo perdemos esse dia é pouco tempo e também lembrar do ex-ministro antes Adalto que essa lei do transporte aqui foi em 96 97 essa parceria do governo do estado com as rodovias estaduais a melhoria teve a lei do então deputado Antônio Sadalto presidente dessa casa foi muito importante mas eu quero aqui agradecer a cada um e reforçar o que o o Ricardo Campos falou aqui da questão da agroindústria dessas micro usinas e realmente o o o norte de Minas o Jequitonha e o noroeste pode realmente contribuir muito nessa nova fase o norte de Minas nós tínhamos uma carência muito grande que era a questão das subestações e também da transição energética que não podia escoar a produção no caso que produz hoje a energia através do bagaste de cana então nós hoje nós temos nessa emiga o governador fazendo esse belo trabalho ali com as já 20 subestações do norte de Minas agora vão ser mais 40 subestações da mesma forma dia 30 de junho o ministro Alexandre Silveira lançou lá na B3 são mais de 6 bilhões que vão ser investidos em Minas Gerais então nós vamos ter subestação em Janaúba subestação em Buritizeiro subestação em Jaíba isso vai em Arinos também nós vamos ter uma subestação grande então o norte o noroeste vai estar muito bem com essa transição de energia para o escoamento dessa produção nós vamos estar muito bem com essas subestações e também com os liões então realmente é um avanço muito grande então eu quero deixar a palavra com você Mário para que você possa responder aos questionamentos dos deputados e a deputada que teve aqui nessa comissão uma palavra deputada senador Mário Campos meu Deus a responsabilidade mas essa parte política eu deixo para vocês que vocês fazem muito muito bem bom obrigado aí novamente pelas 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 questões pelas até críticas e e alguns apontamentos aqui sobre sobre a fala eu vou começar aqui pelas mulheres pela nova deputada Maria Clara Marra que nos brindou com a presença na nossa abertura de safra aliás o presidente dessa casa deputado Tadeuzinho montou uma grande comitiva naquele momento e nos brindou com a presença lá na nossa abertura de safra foi um momento muito importante porque a gente e aí eu já convido também aos demais membros da comissão a visitar e a conhecer aqueles que não conhecem visitarem o setor porque foi um momento muito importante para em termos de conhecimento visitar uma unidade industrial uma unidade água industrial visitar o campo e conhecer um pouco sobre o setor e um pouco aí a deputada Maria Clara Marra fala de um conceito muito interessante que o setor tem que é da economia circular da utilização dos nossos resíduos de criar valor também com os nossos resíduos quando eu processo uma cana de açúcar o caldo que ele tem lá o açúcar sacarose eu faço açúcar etanol e antes de fazer açúcar etanol eu tenho que filtrar esse caldo quando eu filtro esse caldo eu tenho um resíduo esse resíduo eu jogo e retorno para o campo a gente chama isso de torta de filtro o bagaço de cana vai para a produção de energia elétrica e quando eu produzo etanol eu tenho um outro resíduo que é a vinhaça que hoje ele serve como fértil irrigação e eu consigo então melhorar ainda mais a aplicação isso no campo e agora eu vou fazer biogás e biometano esse projeto do Passiguar é um projeto de biogás e biometano a partir da vinhaça mas nós já temos tecnologia também que utiliza a torta de filtro ou seja a gente não perde nada a cana de açúcar é realmente uma planta extremamente interessante importante então acho que essa menção aqui foi muito muito legal deputada Maria Clara Marra pela essa lembrança e como que o setor de fato ele é conceitualmente é um exemplo para os demais segmentos e como que a gente pode agregar ainda mais esse processo e aqui fazer uma menção que você comentou da frente do setor a primeira a primeira frente idealizada aqui no setor no passado foi justamente pelo nosso deputado Antônio Casarantes foi extremamente importante naquele momento na luta pela redução da líquida do CMS e deixar que a minha satisfação a gente sabe do carinho que você tem que o deputado Raul Belen também tem com o deputado federal Zé Vito que vai ser o nosso presidente da frente nacional pela da frente nacional do etanol inclusive convido aqui a todas e a todos a fazer presença no dia 22 de agosto que vai ser o lançamento dessa frente e a satisfação ver um deputado aqui de Minas Gerais sendo um grande líder político lá no congresso defendendo o setor de etanol de todo o Brasil deputado Ricardo Campos fez alguns apontamentos aqui importantíssimos nos faz pensar em como que a gente pode fazer uma comunicação mais efetiva acredito comunicação é sempre eu acho que um grande um grande crítica que temos internamente no mundo agro a gente precisa se comunicar melhor e comunicação se faz não só com estratégia com inteligência mas com recursos o deputado Binda Ambulância também nos provoca com relação a isso não é a Assembleia que vai fazer com que os consumidores se abasteçam com etanol mas sim os interessados o setor que tem que falar que tem que mostrar de fato o que pode o que pode como que isso pode se concretizar então eu acho que é muito importante isso mas é muito importante também a gente a gente pensar em ações do setor público que pode ajudar e auxiliar nesse tipo de trabalho e aí fazer uma menção aqui ao projeto de lei que o deputado Raul Belen propôs obrigado deputado em nome do setor aqui eu agradeço dizer inclusive que o seu município lá era Guari a partir de setembro toda a frota pública vai ser abastecida com etanol dando exemplo aí para o estado e para o Brasil através de uma lei uma lei municipal que foi aprovada e dizer que no mundo que a gente tem metas de redução climática o Brasil tem uma opção no etanol uma opção econômica para a gente a gente levar a gente concretizar essas metas então tanto o governo de minas prefeituras municipais e obviamente as empresas as empresas brasileiras que tem metas também muito concretas a gente tem visto aí muitas empresas lançarem suas metas de redução de emissões de net zero então ou seja a partir dessas decisões com a utilização do biocombustível do etanol como eu já demonstrei hoje nós temos condição de demonstrar de fato quanto que a gente tem de redução de emissões a gente concretizar essas estratégias empresariais estratégias públicas estratégias das grandes empresas no sentido da gente reduzir as emissões e no Brasil nós temos 85% da nossa frota de carro flex carros que podem ser abastecidos com etanol não só veículos as motocicletas também e nós estamos fazendo agora em 2023 20 anos do lançamento dessa tecnologia que é uma tecnologia desenvolvida aqui no Brasil como eu comentei o sedimento de etanol que envolve etanol é um dos poucos setores no mundo onde o Brasil de fato é protagonista na tecnologia no desenvolvimento da produção e do mercado então a gente tem essas questões muito bem relacionadas e então e muita coisa o deputado Antônio Casarantes fala das biofábricas dos biofertilizantes dos biofábricas já é deputado já é uma uma resposta a essa nova forma de pensar descarbonizando então hoje a agricultura brasileira está aí cheia de biofábricas aí assim chama um farm dentro das fazendas produzindo novas formas formas mais sustentáveis de insumos agrícolas na nossa na nossa na nossa produção e por fim dizer o seguinte o que a gente está falando aqui apesar de defender o etanol eu estou falando de um conceito deputado Ricardo é um conceito de utilização de 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 do nossa vocação do agro para a produção de biocombustíveis não é só defender o etanol defender todas as todas as formas de produção de biocombustíveis que a gente tem no Brasil e dizer que a gente tem outras alternativas não só de produção locacionadas mas também de atração de investimentos daquilo que está sendo desenvolvido no mundo não só na área de querosene de aviação sustentável mas também na área de diesel verde na área na área do hidrogênio que a gente pode levar para essas regiões menos desenvolvidas oportunidades diferenciadas então tem um projeto da Shell uma petroleira um projeto da Shell sendo desenvolvido no Nordeste utilizando o agave que é uma planta do sertão para produção também de biocombustíveis a gente teve no passado a tentativa de desenvolvimento de outras fontes para o biodiesel e eu acredito que essa tendência que a gente tem com a discussão do que vai ser o combustível do futuro trazendo o conceito de ciclo de vida eu acho que nós temos muitas oportunidades para essas regiões que ainda não receberam esses investimentos dentro do setor e por fim falando no setor e naquilo que a gente tem de impacto por isso que eu trouxe os dados aqui que a gente faz em termos de investimento nas rodovias nas estradas principalmente deputado Bim aliás conheço o seu trabalho eu sou aqui de Belo Horizonte então conheço o seu trabalho há vários anos é um trabalho importante que você faz a vossa excelência faz nas periferias aqui da da cidade eu posso te garantir que em termos de estradas através da própria da própria estrutura que nós temos dentro das usinas as usinas tem equipamentos para consertar as estradas as estradas obviamente sem pavimento onde trafegam a nossa o escoamento da nossa aliás a nossa fonte de matéria-prima que é a cana-de-açúcar então nós temos um compromisso de sempre arrumar essas essas estradas a gente molha elas a gente faz toda a gente sabe que nos períodos de chuvas essas estradas elas se danificam muito mas o período de chuva é onde a gente não está produzindo nós temos uma dinâmica de produção diferente e como comentei a gente foi além disso também para o asfalto especificamente o Pompel está sendo concretizado lá um sonho da região que é a ligação entre Papagaio e Pompel uma obra do governo de Minas então uma obra importantíssima lá para a região inclusive passa na porta da unidade da unidade produtora lá da Agropel lá na cidade então eu acho que a gente tem esse compromisso de fato de fazer isso porque o desafio é grande esse ano o deputado Antônio Casarantes comentou nós vamos ver o final mas provavelmente e a gente está fazendo um esforço danado para isso de ser de ultrapassar o estado de Goiás e ser o segundo maior produtor de cana do Brasil posição que nós já ocupamos no passado tínhamos perdido para o estado de Goiás e agora a gente está nessa luta para recuperar e todos os anos para trazer essa cana para a unidade produtora e cana de açúcar obviamente é plantada ao redor da unidade que vai processá-la a gente faz em torno aliás em torno mais de um milhão de viagens por ano nós estamos falando esse ano de quase 75 milhões de toneladas de cana que vai ser originada ali no campo no entorno e vai entrar na unidade produtora para ser processada então é um desafio realmente tremendo e é por isso que a gente saiu do nosso conforto e eu falo para vocês que isso não ocorre em todos os estados acho que Minas tem esse compromisso o produtor de Minas teve esse compromisso quando veio para cá quando escolheu Minas para investir e viu a necessidade de fazer por isso nós saímos do nosso conforto e falamos Estado estamos juntos aqui vamos dar as mãos e vamos também investir em asfalto pavimentar em estruturas logísticas mais adequadas então foi por isso que a gente também fez esse tipo de trabalho então novamente deputado Gil Pereira agradecendo a sua a sua liderança a sua disponibilidade esse convite que é muito oportuno nesse momento e para finalizar e lembrando a todos nós estamos com um momento muito interessante para o consumo de etanol aqui em Minas de fato há uma economia muito significativa que todos os mineiros podem fazer ao abastecer a gente tem visto nas últimas semanas essas o preço do etanol reduzindo na bomba a paridade ficando bem abaixo daquele número que muitos utilizam de 70% que eu poderia aqui discutir o assunto o número de 70% mas para simplificar não vou estender mais mas o fato é que hoje nós temos um etanol muito competitivo para todos os consumidores mineiros e dentro de uma safra de fato que é uma safra que teve um resultado está tendo um resultado muito grande em termos de produção então obrigado novamente e agradecendo e parabenizando a Assembleia pelo excelente trabalho que vocês fazem aqui no dia a dia e nós mineiros temos muito orgulho de tê-los como os grandes representantes do povo aqui de Minas Gerais agradecemos o presidente Mário Campos por essa aula colocar sempre à disposição essa comissão para que a gente possa cada vez mais incentivar a produção do álcool e falar e comunicar com o cidadão para ele abastecer com álcool como o Ricardo colocou muito bem aí e aproveito Maria Clara você como presidente dessa frente vamos lá ao presidente Tadeuzinho para que ele possa através da divulgação da Assembleia mostrar que a Assembleia fez as leis e votou as leis e a lei foi sancionada mostrar a importância do mineiro consumir esse produto que é muito importante para gerar emprego no nosso estado na questão do etanol quero dizer também que sempre fui quando convidado e aí quero agradecer também o nosso grande amigo José Francisco Santos que é CEO da CEO não é o presidente do conselho da CMAA o CEO é o Carlos Eduardo que nos recebe muito bem todos os anos e cada vez mais a comitiva aumenta porque sabemos a importância do setor então queremos agradecer o nosso amigo José Francisco e o Carlos Eduardo e dizer Mário que você conta aqui com grandes amigos o Raul Belen que é o desde a época do seu pai e vem fazendo esse belo trabalho aqui frente à comissão da agropecuária do nosso estado um colaborador pode nos contar sempre a Maria Clara na comissão de transportes que tem nos ajudado e feito essa parceria enorme com o setor também o nosso grande amigo Ricardo que vem também de uma região e que tem lutado muito por esse setor muito obrigado faz parte dessa comissão muito obrigado Ricardo o nosso vice-presidente e aí teve o testemunho do nosso grande amigo Mário Campos falando do seu trabalho aqui como vereador e agora como deputado nessa comissão e eu gostaria sempre de dizer Mário que você está de parabéns por esse trabalho por essa liderança o Jair também que acompanha há muitos anos aqui essa comissão dizer que essa casa está sempre ao lado do setor porque como falamos além de gerar emprego gera receita também para que o estado possa investir em educação em saúde em infraestrutura e você pode ter certeza que a comissão de Minas e Energia também a casa como um todo aplaude o trabalho e gerando energia limpa energia renovável é o que nós todos desejamos e temos que aproveitar o governador que é realmente apaixonado pelo setor e temos a grada satisfação de ter o ministro mineiro de Minas e Energia que é o senador Alexandre Silveira que tem feito um grande trabalho também e inclusive agora também aumentando de 28% para 30% a mistura do etanol na gasolina então realmente ajudando muito o nosso estado e o nosso país então agradecer também aqui a assessoria da assembleia da comissão muito obrigado pelo trabalho pelo empenho de cada um de vocês cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convocam os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos muito obrigado a todos que acompanharam pela tv assembleia também o trabalho da comissão obrigado a todos boa tarde colôs no rio e aí e aí